Com a dengue não se brinca, então faça parte do exército contra o mosquito. Veja se em sua casa existem criadouros e acabe com a chance da dengue se espalhar. Água parada, vaso de plantas, caixas d'água, ralos, pneus velhos, bebedouros de animais e muitos outros criadouros podem estar aí, escondidos na sua casa. Prefeitura de Mojimirim, cidade sustentável. O Mojimirim embarcou na tarde desta quinta-feira para o Nordeste. No estádio Pituassu, o Sapo enfrenta o Bahia pela segunda rodada da Série B. A partida será às sete e meia da noite e desta sexta e marcará a busca do clube pela reabilitação. Após a derrota para o Criciúma na abertura da competição, é hora de buscar a reação. Para começar, o técnico Edinho Nascimento tem problemas. O meio atacante Romildinho, com uma luxação no ombro esquerdo, foi vetado pelo departamento médico e só volta a treinar em um mês. Everton Heleno, que ainda se recupera de lesão muscular, também está fora. Por outro lado, o treinador tem duas novidades na delegação que viajou para a Bahia. Bom, o Giovanni Lobo já conta com ele, já para a partida. Provavelmente não inicia a partida, mas já vai estar no banco. O Elvis também já conta com ele. Também tem uma possibilidade muito grande dele sair jogando, sim. O Heleno, infelizmente, ainda continua com incômodo, com dor, então vai continuar no departamento médico. Outra mudança será por opção. Sem marcar desde o final de fevereiro, Magrão sequer embarcou para o Nordeste e dois jogadores surgem como favoritos para a vaga do centroavante. Eu faço ali o papel do nove, mas gosto de sair um pouco, gosto de jogar com a bola no pé. Não sou, sou um pouco rápido também, apesar de ser um pouco alto. Acredito que sim. Acredito que venho mostrando aí nos treinamentos que, como o professor quiser me utilizar, eu estou à disposição. É ele e o Juninho, o Rivaldo Júnior, são os dois jogadores que têm o perfil da posição e disputam essa posição praticamente de igual para igual. Mojimirim e Bahia se enfrentaram apenas uma vez na história. Foi aqui, onde o estádio ainda se chamava Wilson Fernandes de Barros, que o sapo venceu por 2x1 na Série B de 2004. E apesar de contar com uma torcida fanática, que costuma cantar durante o jogo todo, O tricolor de aço, desta vez, terá que mandar a partida num cenário diferente. As arquibancadas do estádio Pituassu estarão mais ou menos parecidas como agora. O silêncio será um diferencial durante o jogo e algumas situações peculiares já estão previstas na cabeça dos jogadores. É diferente, né? Porque escutamos o nosso treinador, o treinador dos caras, Às vezes, quando toma uma dura ou quando, ao mesmo tempo, ao contrário, faz uma boa jogada, a gente escuta tudo. Então, é algo diferente. Além de tornar o clima diferente, o jogo com portões fechados para a torcida ainda é considerado um reforço para o Mojimirim, que também celebra um desfalque menos subjetivo na equipe baiana. Parece que perderam o jogador de referência, né? O Kiesa parece que está lesionado. Isso, né? A gente torce para uma recuperação do atleta, né? Mas a gente se sente até um certo ponto aliviado sem esse jogador. Mas sabemos que vai entrar um jogador com toda a vontade ali de buscar o seu espaço também.